o vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês uma dica muito interessante muito foda que é um site onde você vai conseguir colocar emblemas muito foda aí no seu social club no seu comando aí no GTA então vamos lá galera eu vou pegar aqui uma camada um desenho que tenha pouca camada porque assim ó que nem aqui esse joker aqui tem uns muito mais foda mas aí o vídeo ficaria muito extenso porque demora muito para baixar porque simplesmente também aqui ó esse esse desenho aqui são 65 camadas tá vendo galera então querendo ou não querendo já é bem alto bem grande e aí o número de camadas eu peguei um do tio pé que muito foda e já tá lá já tá transferido antes de eu fazer aqui simplesmente o vídeo e aí que que você vai fazer clicou no desenho beleza quero esse joker aqui vou vir aqui mostrar código certo você vai vir aqui dá um clique aqui dentro vai dar um ctrl c e vai copiar este código se beleza beleza vem aqui no social club logado na sua conta clica aqui aqui no seu comando no meu caso é a guti revolution ps4 você vem aqui nos emblemas e vai você vai ver que tem esse lapisinho aqui porque no lápis certo como vocês podem ver aqui embaixo você vai vir aqui começar um novo vocês podem ver tem um tio peck aqui ó já tem um tio peck aqui muito foda mano muito foda esse tio peck certo então você vai vir aqui ó criar um novo esquece que o esquema do tio peck vai vir aqui criar um novo clica com o botão direito vai vir aqui inspecionar elemento beleza inspecionando elementos vai vir aqui na aba console provavelmente você vai abrir aqui embaixo para você e não aqui em cima vai vir aqui na aba console clica ali dentro e dá um ctrl v e aí você vem aqui e aperta enter e aperta enter e aí ó salvar este emblema salvar novo tá vendo aqui ó vem aqui seu novo emblema foi salvo simplesmente era um emblema pequenininho então temos aqui os nossos emblema certo você quiser aqui eu quero publicar o do tio peck certo eu só coloquei esse pequeno aqui para vocês verem como é que aqui ó já tá salvo aqui ó se eu quiser publicar eu clico em publicar se não eu venho aqui no meu caso eu quero publicar aqui o do tio peck aí você vai vir aqui ó é publicar este emblema total e a good year evolution ps4 fica clica aqui em publicar e aí automaticamente você vai ver que vai estar lá no seu perfil outra coisa vai demorar um pouco tá pode demorar de duas três cinco horas para mudar isso aí aqui então você não se apavora porque depois simplesmente você pode já fechar aqui esse inspecionamento de ele é inspecionação aqui inspecionar elemento doido aqui você pode ficar de boa porque dali a pouco você vai ver que o seu emblema vai estar modificado ainda continua aqui ó o o o o emblema antigo então site é esse aqui ó tem muito emblema certo muito emblema de verdade vou mostrar um pouquinho para vocês esse tio peck aqui eu tentei mas ele tem muita camada cara ele tem muita setecentas e trinta e cinco camadas também aqui ó então o cara usou setecentos e trinta e cinco elementos para poder desenhar esse tio peck aí e aí tem vários cara tem de tudo aqui até desde de dragon ball z tem personagens aqui do gta temos aqui também eminent em tudo velho que você quiser robocop aqui se eu não me engano é o juiz lá e ao símbolo da playboy tem mano tem muita muita coisa fib tá ligado aqui ó são nove páginas eles vão atualizando direto sony que tá vendo aqui ó muita coisa bacana para você aqui ó spring aqui o símbolo da spring homer simpson jack daniels é até minecraft tem aqui o que você quiser aí simplesmente tem então vou deixar o site na descrição para vocês e aí dá para vocês salvarem aí várias e várias emblemas e depois de colocando aí né conforme vocês vão estão querendo aqui temos a mãozinha da maconha ali temos uma mina fumando um buzzer tem muita coisa aqui bacana para caramba para vocês bob marley aqui ó o tio bob marley aqui também temos angry birds temos play é o coelhinho aqui o pikachu da playboy muito foda né mano muito muito foda de verdade então dá para você se divertir aí colocar símbolos aqui também temos aqui o corinthians para quem é corinthiano temos essa outra máscara aqui que é muito pica mas ela também demora para caramba nem colocar ela mas demorou demais tem aqui a grow grow before life e aí mano é muito foda tá ligado tem muita coisa iluminati tag life jason e mano muita coisa bacana aqui para vocês acompanhar então é isso se você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo não é inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar para que você não possa perder o conteúdo também as pages de gta a qual eu faço parte como vocês viram aqui ó já está aqui ó joker publicou um novo emblema para o seu comando e a guti revolution ps4 porém aqui em cima certo que seria que ainda não mudou mas não tem problema nenhum daqui a pouco muda vai ficar muito foda então valeu galera desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui